Então chegou a exclamação de Atena, vamos fazer aquelas invocações de não sei quantos dias compilado na conta principal. Bem-vindos, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo do canal do Nenksang, Seawake. Então bora lá, tentar a minha sorte aqui. Lembrando que na minha conta secundária, eu vou gravar depois desse vídeo, mas ele vai sair primeiro. Então, se vocês quiserem ver eu dando um tiro à zói e comparar o tanto que veio de restituição no primeiro dia para o compilado, fique à vontade, vou deixar nos cards também. Vamos ver se a sorte vai estar boa ou não, né? Vai chegar aí no primeiro dia, lembrando que eu pretendo fazer as gameplays jogando com eles tudo 1, jogando com eles também tudo 3, né? E eu acho que minha build final vai ser com eles tudo 3. Vamos para as primeiras 10. Primeiras 10. A câmera nem subiu com as estrelas, né? Agora que eu estou percebendo. Veio gigante. Ah, veio um arpio gigante, ó. Já melhorou, já melhorou. Então vamos para a segunda rodada do primeiro dia. Uma força. É, está na média 2 frags ainda, né? Esse é bom. Ah, eu gostava quando a câmera ia para cima, né? Podia voltar, né? É, a gente está assim, ó. Já caiu a média pra caramba. Ó, veio 4 fragmentos, porque perdi 2 ali, agora vai ver aqueles 2 que deixaram de vir. No primeiro dia padrão, começamos aí pegando a restituição de 11 fragmentos no primeiro dia, contando com a restituição das 40 diárias. Só que 0S, mitou, hein? Mitou nas 200. Veio um Orfeu. Então vamos para o nosso segundo dia aí, com aquele hype, né? Do nosso primeiro vídeo de invocações que a gente conseguiu por diamante. Por que não tentar aqui na nossa conta principal? Já gastei 6 mil diamantes, acho, no primeiro dia. Gastei mais 5 mil diamantes, se não me engano, aqui no segundo dia. Estou com 121, né? Porque teve a das diárias. Então bora tentar pegar isso daqui. Vamos lá. Mas antes, eu espero que vocês estejam curtindo a vaga do vídeo, para me desejar sorte. Com aquele like, aquela inscrição, se possível compartilhar. Me comentar aí também, você tentou pegar a exclamação de Atena aqui ou não? Após você ver aquele vídeo de eu mitando lá na conta secundária. Então vamos em 5 e 5, vai demorar pra caramba aqui. Ó, um fragmento de livro azul. Duas gemas avançadas. Duas contas flop. Deu uma flopada. Uma gemas, um flag, deu uma flopada. Novamente flopada. Novamente flopado. Novamente flopado. Novamente flopado. Triste. Triste. Lembrando que cada uma aqui é 490 diamantes que eu gastei, tá? Comprei sempre no pacote... O segundo e o terceiro pacote. Tá bem paio. Vou fazer encher de poeira, né? Como se eu precisasse de poeira na minha conta. Então... Triste, triste. É, aqui infelizmente deu uma flopadaça. Fragmento de exclamação de Atena... Ah, não. Aqui, é... Desisto, desisto. Vou ficar gastando meu... Já gastei 10 mil diamantes. Caramba, velho. Muita coisa. Então vamos no nosso segundo dia. As 10 diárias. É, da galera da PUC eu quero. É... Orfeu. E... Saori, né? Agora que tá com o CR dela. Inclusive, você viu o vídeo do CR da Saori? Vou deixar nos cards também. E também saiu o áudio do jogo. Saiu o áudio do jogo, velho. Nossa senhora. Comunador flop, velho. Então bora lá. Vamos fazer agora as 40 diárias com áudio. Então se não tá querendo vir por diamante, igual veio na conta secundária. Vamos então por gema. Aqui na conta principal. O problema é que agora, quando brilhar vermelho, vai ter muitas opções aí pra dar bait, né? Vai ter o Odisseus? Não, Odisseus não, né? Ah, não. Só tem o Alor, né? Não, vai ter a Atena. Hipnus. É, tem 4 vermelhos. 4 brilhos vermelhos, né? Pra segunda veio a Iori. Beleza. Pretendo fazer o time de dupla. A Iori. No... Aí depois a galera quer que eu chegue no lendário. A pessoa quer que a gente jogue é de Aioria. Não basta um Aioria. Jogar com dois Aioria. Cara, tá vindo muito pouco essa. Tá vindo muito pouca fragmento aqui. Lembrando que fechei com 22 fragmentos. Tá bem flop. Ganhamos instituições aí de fragmento e tiro o divino. Tá, parabéns. Não preciso mais. Mas obrigado aí. Então fechamos com 24 fragmentos. O segundo dia. Então bora para o terceiro. Então vamos para o terceiro dia de invocações das nossas 50 diárias. Então bora lá. Para as nossas 10 aqui. Que até agora não ganham S. Fica triste aí os S na... 50 diárias. Aumenta a quantidade de diárias e diminui a quantidade de S. Não faz sentido esse cálculo. Vamos lá. Cadê o Giganto, Valentine e... Tanto Valentine e... Tanto Valentine e Auraune, hein? Não tá aparecendo eles. Cadê, gente? Vire aqui, só dá repetido. Ó, 4 fragmentos. Começamos bem. Com mais 5 fragmentos. Gói, eu só. Agora foram top pra caramba. Não consegui ver mais spoilers. Não consegui ver mais spoilers. Mas 2 fragmentos veio padrão. Mas de qualquer forma eu estou acima da média, né? Por enquanto já veio 11 fragmentos. E ainda tem mais 10 cheiros ainda, né? Ó, Ioguinha Dourado. Beleza, meu Ioguinha Dourado. Tá precisando do upskill no seu skill 3, né? Pra quem viu o vídeo dele. Ele... Tá precisando melhorar aí, né? Sua última skill. Vamos pra última de hoje. Saori, por quê? Saori, olha só. No dia que eu estou fazendo essas vacações, coloquei a review da Saori Kido. Vocês chegaram a ver a Saori Kido? Ó. De linda. A minha está 1, 4, 4... Ah, se eu não me engano. Deixa eu até ver como está a minha Saori aqui. Estou hypadíssimo com o CR dela. Sempre quis ela no meta. Vai ter que ocupar aqui, né? Vai ter que ocupar essa skill aqui. Então vamos acumular alguns upskill dela aí. Então vamos agora pro quarto de... Vamos lá, aquela expectativa que... Cara, agora que eu estou lembrando. Eu gostaria de Shun Divino, né? Enquanto eu deixar a passiva do Shun Divino no nível 5, que eu vou querer ir. Ih! Ah, veio a Athena. A Athena não é de todo mal. A Yaku já é. Pelo menos de contas, a Athena vai chegar ao CR dela aí. Hoje chegou, né? Dependendo aí da época que eu postar esse vídeo, que eu acho que vai lançar ela na próxima semana. Beleza. Eu gostaria de Athena, sim. Eu gostaria de ter um pouquinho de Hags, mas eu gostaria muito de utilizar o Hags. Eu quero gastar bem pesadas vezes nele. Mas a Athena era muito mais cara, né? A Athena top. Vai faltar só uma Athena pra ficar 1, 4, 5, 1, né? Que a minha meta é deixar a... É mesmo, eu nem contei quantos fragmentos que veio. Veio três, porque no outro não veio fragmento, né? O que acontece? Eu, infelizmente, né? Deixar a Athena com a passiva nível 5 vai ser foda. Athena free to play não vai brincar tanto. Veio um gigante. Estamos na segunda aqui, né? Da... Explamação. Tem que contar aqui. Ó, veio um arpia. Ó, veio mais três. Os fragmentos aqui melhoraram, hein? Os fragmentos melhoraram. Se eu não me engano, eu já ouvi alguém dizer também que o drop rate dos... SX, S&S, são melhores devido que são mais fragmentos também, né? São 150. Mas aí, duas vezes, três. Vamos ver se vai continuar na média. Cinco fragmentos, ó. Já tô com 59 fragmentos. Lembrando que a gente teve fragmentos... De evento, né? De instituição, de doação, né? Da... Nossa GT. E também eu tô pedindo, né? Uma Pandora. Pandora é muito bom. Eu não faço questão que eu não uso muito, mas... Pelo menos desta vez. Quatro dias foi bacana. Deve bastante recompensas aí. Bastante fragmento também. Um Aioria pra fazer o vídeo do duplo Aioria, né? Que eu pretendo testar aqui no global. Agora, quem que poderia ser o outro controle? Tava pensando em Aioria, Aioria, né? Do trio. E o Hypnus, né? Que o Hypnus já coloca dois controles. Já pro Aioria... De Leão Clássico. Já dá uma metade. E a minha Pandora, né? Tem que ocupar o ataque base dela, mas... Não estou muito preocupado com isso. Mas, infelizmente, a minha Tag CR mais cura... Acho que... 6k, 7k, alguma coisa assim. Muito pouco com a skill level 1, né? Mas o level 1... Sei lá, ela cura uns 20k, né? Pelo menos, quando o duplo ataque, ela cura a pareta cá. Mas é isso. Esse foi o quarto dia. Bora para o quinto. Então, vamos para o quinto dia. Nas nossas cinquenta diárias. Espero que vocês estejam curtindo. Pra deixar aquela moral. Se você tá ligado, né? Que o seu like, a sua inscrição... Se possível, compartilhar. Então, bora para a nossa cinquentinha. Estamos com 68 fragmentos até o momento. Foi dez. Foi dez. Foi dez. Vamos lá. Tem alguma coisa boa aí nessas gemas azuis. Eu derivou um SS aqui, né? Pelo menos. Aqui eu não vou ficar no dia do civim. Um brilho vermelho. Nem brilho, né? Quer dizer, nem há. Que horroroso. Essas dez diárias daqui. Então, vamos agora... Será que vim zero fragmentos? Será que sempre vim zero fragmentos? Não. Zero fragmentos, hein? Começamos mal. Ontem foi muito bom, né? Agora estamos bem mal aí. E falando um pouquinho da... No trio de Atena. Cara, eu enfrentei um Aioria. O Aioria... Ah, MDM não, né? Inclusive, tem que trazer mais um do... Mais um PVP do MDM. Porque eu gravei e perdi o vídeo. Não sei. Eu deletei ele antes de upar. Eu acho que eu fiz isso. Vamos para a terceira agora. Não me lembro. Mas o... Enfrentando um Aioria do trio de Atena. Cara. Me incomodou pra caramba no time que eu estava. Eu consegui neutralizar dois personagens meus. Um deles era o Miro Divino. Deu um quebra no... No meu time, velho. Foi muito foda. Então, igual eu falei da review dele. Ele é muito estacionário. Então, dependendo de quem que você vai enfrentar... Às vezes ele pode ser bom. Às vezes ele pode ser ruim. Então, veio péssimo aqui, né? Nossa, a média ficou baixíssima. Deixa eu ver só se eu fiz as... Quarenta diárias aqui mesmo. Eu fiz as quarenta diárias e duzentos por enquanto. Eu acredito que eu vou fazer dez. Agora, segunda e terça. Então, bora conferir essas dez aí. Então, foi. Então, vamos para o sexto dia, né? A gente vai dar vinte tiros aqui. As dez diárias. Tanto do evento, quanto as dez diárias também do banner. E, pra mim, a melhor instituição é a de dez. Você ganhar um fragmento e tal. Você tem aí, ó. Peguei um GM aqui. Inclusive, vou despertar meu GM no dia que eu estou gravando esse vídeo. E vamos fazer, lógico, a live do GM. Desperta também. Você ficou hypado em despertar o seu GM? Mas vai ter vídeo dele aí no canal em breve. Então, bora lá. Vamos para as dez diárias. Agora, do banner. Ó, vem um arpio, valentine, né? Beleza. Cinco fragmentos. Já deu boa. Mais um ainda de restituição. Então, vamos para as nossas últimas vinte diárias. E bora lá, né? Vamos ver se vai aparecer mais upskill aí. Inclusive, falando em upskill, deu vontade de jogar com nebulosa. Poderia vir nebulosa aqui também, né? Vamos ver. Os classe A bem. Três classe A a mais. Mas não os classe A que a gente quer, né, gente? Amanhã já vamos conseguir também mais um de graça, né? De 200 tiros. Vou terminar aqui com 197. Parabéns. Parabéns. Um fragmento e o B. Dessa C daria C ali também. Então, fechamos nos 220 da primeira semana. Exatou a contagem da segunda semana. Hoje é o oitavo dia. Então, bora para as quarenta diárias e pi cinquenta, né? Que acabou aí as dez diárias. Então, bora lá. Vamos ver se vai vir a exclamação de Atena hoje ou não pra gente. Lembrando que o vídeo é ótimo. Um camos não, velho. Porra, de vincamos. Já falei que para parar de vincamos. Cinco fragmentos. Poxa, veio fragmento pra caramba. Lembrando que consegui mais três fragmentos ainda no evento, né? De ficar rodando aqueles pequinhos lá. Cinco itens. Para quem viu o vídeo da atualização da semana aí, ó. Ritei lá pegando três vezes a melhor recompensa. Nossa senhora. Ó, vimos um... Tive um xinhão, né? Xinhão não, mas três fragmentos. Fragmentos estão muito bons, ó. 101 fragmentos. Eu acredito que eu devo pegar no décimo dia, hein? No décimo dia deve sair aí a exclamação. Ó, mais um gigante, beleza. Opa. Ah, um toro normal, mais três fragmentos. E vamos para as últimas de hoje que veio... É, veio dois. Veio dois, mas... Todas as vezes veio dois ou mais, né, velho? Então, hoje deu muito bom no fragmento mesmo. Deu um, dois, cinco fragmentos acima da média. E o total de três fragmentos hoje. Então, fechamos aí o oitavo dia. Agora, o mais hypado. Vamos ver se eu até consigo alguns dos baús vermelhos também. Mas vamos conferir as quarenta do nono dia. Então, vamos para o nosso nono dia. Lembrando que eu já fiz aquela estratégia de pegar 12 gemas avançadas por 600 diamantes que eu postei no vídeo na quarta-feira. Se vocês ainda não viram, aproveita lá. Confere lá o vídeo para você saber como você consegue 12 gemas. Na verdade, seriam 16, 4 gratuitas e 12 por 600 diamantes, beleza? Link nos hacks também para você não perder isso aí que eu acho que vai ficar até a próxima terça-feira, beleza? Então, bora lá. Vamos soltar essas geminhas temporárias aqui que agora eu estou com 24 aqui. 17 gemas temporárias e foi. Estou viajando achando que eu ia pegar a exclamação hoje, mas é 150 frags, né? Inclusive, fiquei com 119. Vai vir quatro fragmentos agora. Muito bom. Então, se fosse 120, hoje seria live aí da exclamação a todo um, né? Mas não vai ser hoje, né? Não vai ser hoje. Ó, um saguinha. Não preciso mais de saguinha. Ó, eu perguntei 120 frags. Então, agora... Ah, faltou 30 ainda, né? Ó, veio um agora. A média estava caindo, né? Ontem a média foi muito boa. Conseguimos a exclamação de Atena, conseguimos a exclamação de Atena. Vamos ver com quantos tiros a exclamação de Atena. Eu, como está tendo esse evento aí, ó, provavelmente eu vou pegar mais uma exclamação de Atena por fragmento. Eu tenho amizade também, né? Dá para ocupar por amizade também. Nossa. Então, esse evento, que a gente conseguir aí de 6 gemas por dia, talvez eu skip ele, as gemas, para a próxima semana e terá 60, né? Pô, top, hein? Top, hein? Top, hein? Agora tu vai foda. Agora vamos fazer a live de jogando com ele tudo um. Cheio de desclassicar que eu não quero. E ainda fechou com um Aprodite Mito. Eu não preciso mais de upskill do Aprodite Mito, falando nisso. Uma geminha avançada. Ah! Vamos jogar com ele tudo um. E a minha previsão é que eu deixei ali tudo três. Vamos ver se eu vou deixar ali tudo três ou não. Se eu não me engano, já tenho dois upskill dele. Quer ver? Vamos conferir aqui. Ah! Temos um upskill dele aqui. Ah! Tem o outro upskill que a gente vai ter no domingo, né? Do evento. Lembrei. Então, até domingo ainda. Eu não vou jogar com ele tudo três. Já com ele com menos upskill. Cadê aqui? Vamos ver quantas geminhas foram no total, então. Deixa eu ver. Eu dei... Hoje foi... Ah! Falta dez, né? Vamos dar as últimas dez aqui, né? Não vamos perder restituição. Se eu pegasse desse cheiro ainda, estou pensando ainda se eu farmo a amizade dele, a zoe. E ainda consigo mais um por frag, né? Eu conseguiria dois por frag. Só que isso aí vai dar general pra caramba. Não sei se eu vou fazer isso não, hein? Vamos lá. Então, chegando a exclamação de Atena. Ó, eu fechei com oitenta, trezentos, trezentos tiros que eu peguei o nosso amigo, tá? Com esses trezentos tiros, na verdade, eu consegui cento e vinte sete fragmentos. Só faltando, o quê? Vinte e três fragmentos. Eu ainda tenho a estratégia de usar o baú vermelho, né? Pra pegar mais fragmentos. Eu ainda vou avaliar se eu vou dar os quarenta tiros ou não. Então, ele pra pegar mais paradinhos aqui, mas a gente vai formar bastante amizade. Vamos ver o que que acontece. Mas é isso. Essa foi a minha trajetória. Meu compilado de nove dias de invocações, cento e vinte e sete fragmentos, trezentos tiros para pegar a exclamação de Atena. Provavelmente eu vou economizar quatro livros, porque eu vou ganhar dois volumes de habilidade, que a gente já deu um pra gente e o outro, do evento que roda aqui, né? Cadê? O Assembleia da Exclamação, né? Que eu vou ganhar aqui no domingo. Será que você deve estar vendo esse vídeo, talvez... Não sei que dia, mas você está vendo esse vídeo. Mas, enfim. Talvez na sexta, né? Mas, show, show. Em breve aí, gameplays com ele, tudo um e com ele, tudo três, beleza? Talvez, ó, se eu soltar esse vídeo na sexta, pode ser que ele seja tudo um no vídeo da noite, hein? Então, fica ligado aí, vamos fazer aquela mitada, ou ausência de mitada, tudo um no vídeo da noite. Mas é isso, comenta aí se você pegou já as suas exclamações de Atena, quantas gemas foram. Essa aí foi a quantidade que eu peguei. Para mais vídeos, vocês estão ligados? Todos os vídeos que eu citei estarão indicados nos cards. E comenta aí também o que você achou do Rock the Golem também, que eu postei o vídeo ontem. Porque eu também estou bastante hypado com o Rock the Golem, mas, infelizmente, a gente não ajuda a gente a opar ou se traciar, né? Estou doido para fazer aqui, ó. Gameplay de giganto, mas olha só. Peguei dois gigantes nessa... Um gigante, que eu já tinha um. Cadê aqui, ó? Hora 1, que eu quero o Pile também, para fazer gameplays para vocês. Peguei, acho que um ou dois, Hora 1, ou zero, não sei. Valentine. Valentine, não sei, né? Dois valentines, então está pedindo muito fogo desses classeados aí, infelizmente. Mas é isso. Boa sorte para todo mundo que ainda não pegou, valeu e fui. Então chegou a aclamação de... Ah, já errei. Tchau. Tchau.